Na boa, Ivan, o meu irmão tá ali num boteco bebendo cerveja. Tá maluca, Tadiana? Isso aqui é gentônica, um dia importado, coisa fina, gente rica, bebe? Bebe que faz bem, pra pele, pra tudo. Minha bebida tá boa. O problema mesmo é a tua mãe, né? Daqui a pouco ela tá aí soltando fogo. Essa aqui eu esqueci, o jeito que ela me trata. Outros tempos, Tadiana. Hoje em dia minha mãe tá assim, ó. Que nem esse copo na minha mão. Eu tô colecionando tanto podre da coroa. Bastando podre que ela não tem nem tempo pra me perturbar. Por isso que eu botei morar aqui, tô tranquilo, tô na parede. Mas não é possível! Não falei? Cara, eu tô tendo uma sensação de déjà vu! É o flashback do meu pior pesadelo. Até a Tati tá de volta nessa casa agora! Lembra da minha mãe, Tati? Sua sogrinha? Tava com saudade, Mariola. O que vocês tão bebendo, hein? Daqui. Gintônica! Gintônica! E com o meu Gil, o meu Queen Mary! O meu Queen Mary! Eu já falei pra o Ivan! Já avisei, moleque! Isso aqui é bebida de gente, já! Gente de bom gosto! Não é pra não ficar gastando aí com essas suas popozudas! Popozuda? Popozuda! Só mesmo! Por quê? Tá com inveja, é? Coroa, véia, caída! Vai sair! Vai sair daqui! Não desce o morro! Não desce o morro! Já falei! Já falei! Sai daqui, sua rameira! Quer saber, Ivan? Eu vou subir o morro! Tatiana! Porque se eu ficar aqui, eu desço no nível da tua mãe! E hoje eu não tô a fim de barrar, tudo bem! Tatiana! Vai lá, Tatiana! Vai lá, Tatiana! Vai lá, você tá maluca, Tatiana! Qual é? Tá maluca, meu! Tu não vale nada, minha irmã! Olha aqui! Seu prazo de baridade tá vencido! Eu quero você fora da minha casa hoje! Hoje, ouviu? Tá bom! Eu vou dormir embaixo do Marquês! Mas sabe onde tu vai dormir? Na cadeia! Na prisão, não sei por quê! Porque eu vou na delegacia agora! E te entrego! Falo tudo o que sei de você, tudo! Falo tudo os podres! Você quer saber, Ivan? Quando eu descobri que você era filho do motorista, eu devia ter mandado você pra debaixo da ponte junto com ele! Tá? Ingrato! Você é um ingrato! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu acabo contigo! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu acabo contigo com a tua raça! Eu te odeio!